Se eu não tenho a sua boca pra beijar agora Eu beijo a boca do copo Se eu não tenho a sua boca pra beijar agora Eu beijo a boca do copo Como eu poderia imaginar que depois daquele beijo rolaria um romance Era pra ser só mais um beijo e agora eu e você já deixou de ser um lance Como eu poderia imaginar que depois daquele beijo rolaria um romance Era pra ser só mais um beijo e agora eu e você já deixou de ser um lance Eu tô querendo te ver de novo, provar do seu sabor de novo Se eu não tenho a sua boca pra beijar agora, eu beijo a boca do copo Se eu não tenho a sua boca pra beijar agora, eu beijo a boca do copo Se eu não tenho a sua boca pra beijar agora, eu beijo a boca do copo Se eu não tenho a sua boca pra beijar agora, eu beijo a boca do copo Como eu poderia imaginar que depois daquele beijo rolaria um romance Era pra ser só mais um beijo e agora eu e você já deixou de ser um lance Como eu poderia imaginar que depois daquele beijo rolaria um romance Era pra ser só mais um beijo e agora eu e você já deixou de ser um lance Eu tô querendo te ver de novo, provar do seu sabor de novo Eu beijo a boca do copo Eu tô querendo te ver de novo, provar do seu sabor de novo Obrigado.